Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre as novidades da Reparo de hoje. Primeiramente meu look de hoje, né gente? Eu estou aqui, toda no estilo preto aqui, né gente? Estou toda black, né? Por que, né gente? Porque faltam 5 dias pro meu aniversário e hoje eu vou fazer uma despedida. Vai ser uma coisa assim... São 26 canções que eu escolhi que marcou meus 25 anos, né? Só que daí eu escolhi 26 pra já incluir 26 anos, né gente? Então, vai ser uns shorts bem rapidinho, né? De alguns trechos, né? Fazendo esse flashback aí desse ano que foi, né? Então, né gente? Estou aqui com esse croppedzinho, né? Preto que eu comprei na PagMenos. Eu amo esse croppedzinho, né? Que ele tem um detalhe aqui que é bico. E estou com essa saia aqui, ó, preta, tudo cheio de tarraxas que eu ganhei de uma amiga minha. Essa bota aqui eu comprei no bazar da Pastoral, né? Linda, né? Ela com franjas, assim, tudo mais. E vamos lá, né gente? Estou aqui com esse esmalte, esse esmalte aqui, o rosinha aqui da Drica. Rosa escuro, que eu comprei lá na RM. Meu cabelo natural, gente. Olha só pra despedida. Olha só como é que ele tá bastante loiro, né? Bem crespinho, né? Sim, meu cabelo natural, gente. E chapinha. Vocês estão acostumados a ver eu sempre, né? Nos eventos com chapinha. Mas esse é meu cabelo natural aqui pra ser despedido dos meus 25 anos. Então, né gente? Estou aqui com esse make-up, né gente? Olha só. Hoje o make-up foi por conta própria, né? Eu que escolhi as cores, eu que fiz tudo o desenho. Foi um rosa, com marrom, com preto. Esse olho aqui deu um problema, gente. Porque na hora eu tinha errado o delineado e foi uma confusão que só... Mas ficou assim, né? Ó, o geral, né? E esse batom vermelho, né gente? Batom vermelho, que eu amo de paixão. Coloquei esse brinquinho aqui, ó. Letra R, R de Renata, né gente? Estou aqui com esse colar todo brilhante que ganhei da minha amiga Thaís Baceto. Essas pulseiras eu quem fiz. E esse anel de bico preto ganhei da minha amiga Thaís Baceto. Então, né gente? Que mais de novidades pra vocês? Primeiramente, uma reflexão, né gente? Vamos viver a vida da gente um dia de cada vez com muita calma, com muita paciência. Amanhã é o jogaço do Brasil, né gente? Então hoje eu tenho que preparar já, respirar fundo. Onde eu comprei uma botinha, né gente? Pro meu aniversário. Não sei se vou usar no meu aniversário, né? Hoje eu tenho que comprar mais produtos pro meu aniversário ainda, né? Tem mais produto ainda pra mim comprar. Preciso ver uma listinha aí e as compras, né? Tenho que guardar roupa do varal. Tenho que... Olha quanta coisa que tenho que fazer, gente, hoje. Tenho que trocar o esmalte da mão por conta do jogo do Brasil. Amanhã é com a Croácia. Ontem eu não consegui assistir sério. Não consegui terminar o Instagram novamente, tá gente? Então, vamos ver o que eu faço hoje. Hoje eu não sei se eu vou fazer a mistura do dia de hoje. Não sei como é que vai acontecer. Mas... Hoje tá um dia acolorado, né gente? Hoje tá um dia gostoso. Hoje faltam cinco dias pro meu aniversário já, gente. Quem diria, né? 26 anos, né? Deus me abençoando cada dia mais, né? Me trazendo coisas boas. Isso que importa, né gente? Então, eu acho que é isso. Os comentários da Rei para o dia de hoje. E é isso. Tchau. Tchau.